E olha, e mais uma tentativa de assalto a banco aconteceu em Sergipe na madrugada dessa de hoje, né? Dessa vez foi em uma agência do Banco do Brasil, na cidade de Tomar do Geru. De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram em um veículo Voyage de cor prata e colocaram explosivos em dois caixas eletrônicos, mas não detonaram. Os policiais que estavam de serviço verificaram que os pneus da viatura, olha só, haviam sido esvaziados e seguiram para o local do crime em veículos próprios. Houve perseguição, mas ninguém foi preso. O Comando de Operações Especiais foi acionado e conseguiu recolher e neutralizar os explosivos.